Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe um provador pra vocês maravilhoso da Renner com a nova coleção de verão. Espero muito que vocês gostem. Trouxe looks aí, inspiração pra confartonização, festa de final de ano, enfim, gente, tem muita dica, muito look legal e eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que agora nós temos cupom de desconto direto no aplicativo, gente. Tô super feliz com essa conquista e é graças a vocês. É só você fazer sua compra normalmente no aplicativo e ao finalizar você vai digitar SUELIN APP, tudo junto, tudo maiúsculo e o cupom será aplicado automaticamente ao finalizar a sua compra. E é isso, meninas! Espero muito que vocês gostem. Lembrando que o link de todas as peças estarão aqui no box de descrição. Combinado? Então, vamos lá! Gente, peguei esse macacão aqui. Olha que coisa mais linda essa cor, esse tom de uva. É um macacão de algodão com linho. Ah, ele é perfeito. Eu amo essa cor. Eu queria muito que a Renner trouxesse mais peças. Até pensei nesse macacão aqui, só que só essa parte de cima, como um cropped ou uma blusinha pra usar com uma pantalona. Olha que lindo que tá. Peguei ele no tamanho M e o M vestiu muito bem. Ele tem um corte mais reto aqui. Eu amei, amei demais. O decote dele não é tão aberto, então é super confortável também. É um macacão que você consegue usar aí nas festas de final de ano e de confraternização. Consegue trabalhar também. É uma cor moderna, uma cor bonita também, que eu acho que valoriza muito. Tem o detalhe aqui atrás, ó, de babado. Não sei se dá pra ver direito. O zíper é aqui. Você consegue abrir e fechar com tranquilidade, tá, gente? Ah, eu amei esse macacão. Achei ele muito linda. Tem a barra um pouco mais curtinha, tá? Porque é tendência. Calça, macacão, vestido, nesse comprimento. Mas eu vi aqui, dá pra desfazer a barra. Se você quiser uma coisa um pouco mais comprida, não tem problema nenhum. Dá pra desfazer, acho que uns dois ou três dedos de barra. Mas, sem dúvidas nenhuma, eu amei. E vai pro meu carrinho, com certeza. Gente, peguei essas duas peças aqui. Essa calça eu já tinha visto no site. É uma saída de praia, que eu tava louca. É uma calça pareô. De vez em ser uma saia pareô, é uma calça. E eu já tava namorando ela faz tempo. E eu vi aqui na parte de praia. E, gente, eu amei. Com certeza eu vou comprar ela. Porque eu posso usar ela tanto na praia, na piscina, quanto na vida. Vocês sabem que eu gosto de otimizar as peças. Às vezes, calça, saída de praia, eu uso no dia a dia. Vocês sabem que comigo não tem tanta frescura. Bom, essa calça aqui é uma calça de algodão com linho. Tem aqui umas risquinhas. É linda. É bem num tonzinho de palha, que eu acho super chique. E eu resolvi combinar com esse cropped aqui, ó. Esse tomara que caia em sarja. Achei que ficou tão charmoso, tão bonito. Ficou um look clean, praia. Gostei bastante. Eu peguei o cropped no tamanho M. Achei que ficou ok, tá? Ficou sobrando um pouquinho aqui, ó. Ficou um pouquinho largo. Mas teria que fazer um pequeno ajuste aqui do lado. Mas dá pra usar tranquilamente. E a calça eu peguei lá de tamanho M. É PMG. Pega do seu tamanho. Porque tem um botãozinho aqui, ó. Pra você prender a calça na lateral. E se você, por exemplo, vestir M e pegar P, pode ser que fique muito apertado. Não dá pra ajustar. Aí vai ficar estranho. Mas essa calça aqui, ó. Ela é simplesmente maravilhosa. Vale a pena. Ela é um pouco transparente. Minha sugestão. Usar um shortinho, uma calcinha cor da pele, tá? Que resolve o problema. Mas eu amei. Gente, peguei agora. Montei essa composição aqui. Porque eu tô amando. Achando muito chique misturar camisa com shorts e jeans. E eu peguei essa camisa muito despretensiosamente. Porque eu queria provar ela como se fosse uma saída de praia. Mas eu amei a combinação com shortinho e jeans. Esse shorts não é novidade aqui no canal. Já mostrei aqui pra vocês. Só que, gente, o zíper tá quebrado. Então, por favor, ignorem. É um shorts mão jeans numa lavagem de jeans mais escuro. Uma lavagem bem legal. Que eu acho mais democrática. Acho que combina com mais coisas. Ele é 100% algodão. Cintura super alta. Aqui na coxa ele fica folgadinho. Vocês sabem que eu sempre dou prioridade pra shorts desse jeito. Que deixa a gente um pouco mais confortável. E essa camisa, gente, ela é de algodão. Tem esses coqueiros aqui bordados em prata. Essa camisa vai pro meu carrinho, com certeza. Porque ela tá maravilhosa. Pra colocar um biquíni por baixo. Pra usar assim. Às vezes, colocar um cropped por baixo. Usar ela aberta também. Fica um charme. Eu amei essa camisa. Deixa eu só mostrar pra vocês. Bem de pertinho os coqueirinhos bordados. É um charme. Ó, punho ajustado. Botãozinho encapado. Tudo isso faz diferença na finalização do look. Montei agora esse lookzinho, gente. Com a minha peça favorita do verão. Que é o shorts em alfaiataria. Eu tenho usado cada vez menos o shorts jeans. Por conta do conforto. Eu acho que o shorts de alfaiataria, ele é um pouco mais elegante. Ele deixa o look mais bonito. Mais rico. E você consegue transitar aí. Desde o casual. Pra deixar o look mais arrumadinho também. Por isso que eu tenho investido cada vez mais. E eu gosto muito. É mais confortável. Eu acho que fica mais bonito. Enriquece mais o look. Fica aí a minha dica. Peguei esse aqui no off-white. Achei ele lindo. Eu achei que a modelagem dele é um pouco maior, tá? Eu peguei o 40. Ele ficou sobrando aqui um pouco na cintura. Ficou meio larguinho, tá? Então, eu acho interessante provar. Por conta disso. Ou compra da sua numeração mesmo. E pede pra ajustar aqui na cintura. Sem problemas. Combinei aqui com esse corsêzinho aqui. Lindo vermelho. Ele tem aqui o decote coração. Eu gosto, acho bonito. Alcinha fina. E é um cropped, gente. É que não dá pra ver, ó. Mas é um cropped mais alongadinho. Ele tem lástex aqui, ó. Nas costas. Então, ele ajusta bem. Aqui ele tem duas... Eu esqueci. Mas é dois ferrinhos, né? Pra deixar ele mais estruturado no lugar. Como o corsê tem que ser. Amei. Gostei bastante. O tecido dele é um crepezinho. E do shortinho embaixo também. É um crepezinho. Peguei no tamanho 40. E o corsêzinho eu peguei no tamanho M. Gente, se tem uma coisa que a Renner tá arrasando nessa coleção. São os macacões. Um macacão mais lindo que o outro. Olha esse aqui. O tanto que ele veste bem. Eu achei muito lindo. Esse decote que eles fizeram aqui. Eu achei muito elegante. Muito bonito. Diferente também de tudo que a gente vê. Que é decote quadrado, decote redondo. Gostei muito. Às vezes são os detalhes que fazem a diferença na hora de fazer a finalização do look. É um macacão em crepe, tá? Muito... Não é transparente. É uma qualidade muito boa. Vem com esse cinto aqui de amarração branco. Então, se você quiser usar sem ou com, fica aí a seu critério. Se quiser tirar e colocar um cintinho da sua escolha também, você consegue. Não achei ele transparente. Ele vem ainda com um bolsinho aqui atrás. O que ajuda a dar uma disfarçada. Que às vezes está com uma calcinha de renda. Enfim. Ele acaba dando uma disfarçada. Não marca tanto. Mas minha indicação é sempre usar uma calcinha cor da pele. Para ficar mais bonito. Mais elegante. E são esses acabamentos que deixa, né? Que pode te derrubar no look. A calça dele é uma calça estilo wide leg, né? Uma calça mais reta, porém mais ampla. É maravilhoso. Ele vem mais justinho aqui até o tronco. Da cintura para baixo, ele desce mais folgadinho. Esse macacão eu estou apaixonada. Peguei ele no tamanho M. E ele é 100% poliéster. Mas não é aquele poliéster vagabundo. Ele tem qualidade. Gente, peguei esse vestido aqui. Um vestido verde lima. Eu achei ele super legal. Versátil também para você usar. Você pode usar tanto aí no dia a dia. Super fresquinho, viu? Ele é de viscose. Tecido muito gostoso. Ele vem com forro por baixo. Mas é um vestido. Então, você consegue tirar. Você consegue usar separadamente. E usar também como uma saída de praia. Imagine, todo aberto. Com um biquíni por baixo. Azumarinho. Um laranja. Ou até mesmo um verde lima. Um verde bandeira também. Para dar um contraste legal. Estilo bem bonito. O tamanho que eu peguei foi o tamanho P. Vestiu bem legal. Ele tem uns botõezinhos aqui de madriperola. Ou seja, muito mood verão. Muito mood praia. Então, você consegue aí transitar nos estilos. Usar na cidade. Usar na praia. Na piscina. Enfim. E vai ficar super elegante. Estou amando também esse estilo aqui de vestido. Eu acho que deixa a mulher mais madura. Mais bonita também. E é um vestido que, apesar dele ser todo soltinho. Ele bem arrumadinho. Você fica mais elegante. Adorei. E eu acho que não dá pra ver. Ele tem umas estampas de uns bordados. Assim, bem discretinhos. Deixa eu ver se escurecendo dá pra vocês verem. De coqueiro. Dá pra ver, gente? Olha. É muito discretinho. Mas é maravilhoso. Eu gostei bastante. Gente, sempre trago aqui aquelas peças que a gente olha no cabide e não dá nada pra ela. Olha esse conjunto que eu peguei, gente. Que coisa mais linda. É um conjunto com fundo mais palha, mais areia. E uns bordadinhos mostarda. Eu achei super chique. Achei muito bonito. Deixa eu colocar minha bolsinha de praia. De palha. Porque eu achei que ficou muito elegante. Colocar aqui uma anabela ia ficar... Nossa. Ia ficar maravilhoso. Bom. É... Falando um pouquinho sobre a blusa. Ela não tomara que caia. Bem lindo. Você consegue ajustar atrás. Tem um tecidinho duplo, tá? Então, dá pra você usar sem sutiã tranquilamente. Você ajusta atrás, ó. Faz um nozinho mais apertado. Enfim. E a saia, ela é num estilo pareô. Super seguro, tá, gente? Não vai abrir. Você não vai passar perrengue. Você consegue fazer o ajuste aqui também. Tem um zíper na lateral pra você, se precisar, baixar, vestir a saia. Enfim, fica muito mais fácil, muito mais confortável. O comprimento dela, achei bem bacana no comprimento midi. Muito vibes praia também. É uma saia versátil. Você consegue usar ela também como saída de praia. Colocar um biquíni off-white. Fica super chique. Você vai arrasar. Vai numa piscina, num cruzeiro. Enfim. Maravilhoso. Amei. Ambas as peças eu peguei no tamanho M, tá? Meu tamanho vestiu perfeitamente. Ambas as peças eu peguei no tamanho M, tá? Eu quero ir para você. Se você é um zíper para a tua forma, talvez, não peguei no tamanho M. Se você não, não peguei no tamanho M. Obrigado.